Tem muitos anos, por causa de você, presidente, vai tudo pro fogo hoje. Seu comentário infeliz sobre a Chapecoense. Vai tudo. Uma já tá ali, ó. Falta de respeito. Cinco. Porque nós estamos só em cinco aqui. Tragédia aconteceu em Chapecó, aí é falta de gestão, de capacidade, tem que cair mesmo. Vamos esperar pegar um pouquinho, né? Pra não abafar o fogo. Moura, colorado! Vai. Vai. Aqui, ó. Precisa aprender a ter...